Os franceses acordaram, de uma certa forma, com um alarme com relação à questão de segurança. Parece que teve ataque ao sistema de trens do país. Isso realmente aconteceu? Conta como é que foi para a gente, Sérgio, por favor. Pois é, o governo não fala, não usou o termo ataque terrorista para se referir ao que aconteceu. Eles estão usando o termo sabotagem, mas foi um ataque muito coordenado que aconteceu nas linhas de trem, dos trens rápidos aqui da França, na parte norte, leste e oeste, tentaram sabotar o sul, também não conseguiram. Isso causou muito transtorno para quase um milhão de passageiros que tentavam se deslocar pelo país, Sérgio. Inclusive para delegações olímpicas que estavam em cidades do interior, onde acontecem alguns esportes olímpicos, como futebol, por exemplo. Portanto, isso causou um grande transtorno e, claro, também uma grande preocupação para os franceses. No placar eletrônico, nenhuma partida prevista para a multidão que esperava embarcar. E não adiantava insistir com o pessoal da informação. Os franceses já estavam bastante apreensivos com esses jogos, conta a Boran, sobre o clima em um país permanentemente ameaçado por ataques terroristas. Estamos nos fazendo uma série de perguntas sobre a organização, a segurança. O desabafo de Cédric é o mesmo de milhões de franceses, principalmente os da capital, onde o esquema de segurança é muito mais visível do que o espírito olímpico. Bem longe de Paris, técnicos tentavam reparar as linhas de trem após os atos coordenados, que envolveram incêndios e roubos de cabos de fibra ótica que paralisaram as operações. O trabalho, segundo o próprio governo, não deve ser rápido. Os ataques aconteceram por volta das quatro da manhã em três pontos da França, inviabilizando as conexões ferroviárias rápidas para o norte, leste e oeste. Um quarto ataque, feito na conexão sul, acabou não dando resultados. A seleção feminina de futebol, que estava em Bordeaux, no sudoeste da França, demorou mais de cinco horas para chegar a Paris para a cerimônia de abertura da Olimpíada, o dobro do tempo do trajeto em condições normais. Trens da operadora internacional Eurostar, que ligam Paris a Londres e a Bruxelas, na Bélgica, foram cancelados. A ministra dos Esportes, Amélie Castera, disse que o governo estava preparado para todos os cenários, mas admitiu que o transporte não deve ser reparado, pelo menos até segunda-feira. O primeiro-ministro da França, Gabriel Atal, chamou os atos de sabotagem e disse que os serviços de inteligência do país estão mobilizados para encontrar e punir os criminosos, que alteraram a rotina de cerca de 800 mil pessoas. Os trens de alta velocidade estão todos parados. A gente está na estação de Montparnasse, que é a quarta maior estação aqui da França, a quarta mais movimentada, que liga a cidade de Paris a cidades importantes, como Bordeaux e Nantes, onde estão acontecendo partidas no torneio olímpico de futebol. E essa aqui é a situação. Milhares de pessoas que vieram para cá hoje tentando embarcar para essas cidades e não conseguiram. A única informação correta agora para essas pessoas, certeira, é que elas estão sendo aconselhadas a adiar a viagem. Além de todo o caos no sistema ferroviário, o aeroporto de Basileia-Murhaus, na fronteira entre a França e a Suíça, chegou a ser esvaziado temporariamente por uma suspeita de bomba, que não se confirmou. Alertas e ameaças não são nada com que a cidade-sede da Olimpíada não esteja acostumada. Mas há um preço a pagar, como o risco de que a atmosfera de grandiosidade e imponência tão propagandeada pelo governo francês seja encoberta por tanta apreensão. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News.Now website.com.br